Volta ao Brasil e à política, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que dá mais poderes ao próprio Tribunal, o TSE, para remover conteúdos considerados fake news. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, aprovou uma resolução que, na prática, dá mais poderes ao presidente do Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, para retirar do ar conteúdos classificados como fake news. A novidade é que, pela resolução, para determinar o bloqueio de conteúdos, não será necessário o que o Tribunal chama de múltiplos questionamentos. Havendo o cumprimento reiterado de determinações baseadas nessa resolução, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral poderá ter eliminado a suspensão do acesso aos serviços da plataforma implicada, em número de horas proporcional à gravidade da infração, observado o limite máximo de 24 horas. Na hipótese do caput, a cada descumprimento subsequente será duplicado o período de suspensão. O artigo 6º, a segunda grande alteração, é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição. A veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação. A promessa do TSE é de decisões rápidas, por isso a resolução prevê o bloqueio do conteúdo em até duas horas. Na véspera da eleição, a retirada será em até uma hora, no caso de descumprimento de decisões anteriores. Segundo Alexandre de Moraes, a área técnica do Tribunal é que ficará responsável por monitorar essas publicações e retirá-las do ar. A justificativa do Tribunal é que houve um aumento de 1.671% no volume de denúncias de notícias falsas encaminhadas às plataformas digitais. Isso se comparado com as eleições de 2020. Só agora, neste ano, o Tribunal informou que houve a necessidade de 130 desmentidos, não só com relação aos principais candidatos à presidência da República, mas também com relação a questionamento ao processo eleitoral como um todo, principalmente às urnas eletrônicas. Alexandre de Moraes informou, inclusive, que houve um aumento também dos episódios de violência política nas redes sociais, que cresceram 436% se comparado a 2018. Até por conta disso, o ministro convidou os advogados dos dois candidatos à presidência da República para o encontro aqui na sede do Tribunal. Segundo ele, depois do primeiro turno das eleições, houve um aumento significativo dos ataques nas redes sociais. As notícias estariam mais agressivas, assim como o discurso de ódio também teria ganhado força no país. De Brasília, Luciana Verdolim.